Música Jogada dominou o Matos, rolou pro Piatti, foi pra cima da marcação, a batida! Gol do San Lorenzo! Vivemos situações difíceis nessas últimas Libertadores. Derrotas atrás de derrotas. Deixou pra trás o Bruno Rodrigo, invadiu a grande era, bateu! Gol do River Plate! Seis minutos do segundo tempo, o River Plate faz 3 a 0. Até o Gutierrez... Mas essa época está prestes a acabar. Thiago Neves mais perto da bola! Correu Thiago Neves, bateu! Gol! E aí manos e minas do Mineirão! Cheguei nessa porra pra fazer mais um vídeo pro CDB. E dessa vez eu vou mostrar pra vocês uma gameplay com eu jogando. Não me diga! Se você curte os nossos vídeos, peço que você deixe uma curtida no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho do YouTube pra não perder os novos vídeos. Pra quem até agora não entendeu nada, eu vou jogar um jogo da Libertadores 2014, bem simples. E esse jogo é o máximo que roda no meu PC da Xuxa. Como o jogo é muito realista, tem todos os grupos verdadeiros da Libertadores. Só que não. Inclusive tem as frangas na Libertadores, época que elas participavam. KKKK. Dá uma olhada como tá o chaveamento da competição, enquanto você requebra com essa música foda. Olha só que alegria! Então vamos logo começar essa porra. O nosso grupo aparentemente é o de número 6, com defensor, Real Garcilaso e Esporte Cristal. O Esporte Cristal que foi finalista com nós na Libertadores 97 que ganhamos. Se isso não for um sinal de tria eu já não sei o que é. Primeira partida nossa é contra o defensor. Eu tenho 60 segundos pra fazer alguma coisa e não passar vergonha. Pra variar o time deles honra seu nome só defensor. Só fica defendendo, na retranca. Desculpa. O meu jogador é o Goulart mesmo, só de zoa. E já é minha previsão que ele está voltando. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Só agora que os caras tomaram o primeiro gol eles vêm pro ataque. Goulart recuperou a bola e vai fazer o quê? Porra que golaço! Porrada pra quê? Se nós tem categoria. Vamos que vamos! 2x0 é um ótimo placar pro nosso primeiro jogo. Mas sempre é bom fazer mais gols. Bate, bate de cabeça. A bola vai entrando devagarzinho. E é o terceiro do Cruzeirão. Puta que pariu! Não sei se é o Cruzeirão Cabuloso, ou o Real Madrid. Pra não ficar tão chato, eu vou lá e ainda faço um gol pra eles. KKK! E ainda tô no outro de bobeira. Um jogo que estava fácil, se tornou difícil. Mentira! KKK! E ficou assim mesmo. 4x2. E bora pro próximo jogo contra o Real Garcilasso. Pra não enjoar muito vocês, vou só mostrar os gols e algumas jogadas engraçadas dos jogos. Esse jogo foi bastante difícil. O time do Peru estava muito encolhido. Aí o Kerlon! Será que vem o drible da Foquinha? Aí o Kerlon! Dando um show! Demoramos, mas fizemos o primeiro com Goulart. Um golaço de cobertura. E o segundo gol, Goulart. Que está achando que está numa padaria de bolos. E tá só dando de cobertura. Puta que pariu! Só tem gol de cobertura nessa porra. Eu não disse. Eles diminuíram o placar no gol de quê? Adivinha? Incrível! E apitou o fim de jogo. 2x1. E somos líderes do grupo 6. Terceiro jogo. Sport Cristal fora de casa. Pra relembrar a final de 97. Você pensa em um jogo foda. Que nada. 0x0 lamentável. Pareceu até o Cruzeiro versão 2018. KKK. Mesmo com esse empate bosta. Seguimos líderes. E a rodada vai começar tudo de novo. Quarta rodada e consequentemente. Mais uma vitória sobre o Defensor. 3x1. Na quinta rodada. Contra o Garcilaso. Tivemos um lance que se eu não tivesse olhos eu não veria. Se eu não tivesse olhos eu não veria. A nossa modelilha da Calbiru. 3x1. 3x1. 4x1. 4x1. 5x1. Ou melhor. Acreditaria. 5x1. 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 O que que tá acontecendo? Tô sentindo cheiro de merda. Porra, pelo amor de... Eu não consigo. Eu não consigo. 5x1. 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 6x1. 5x1. 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 Compartilhar pra todos os amigos. Se inscreva no canal pra não perder a parte 2. Valeu. Falou. 5x1. 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 5x1.